Sabia que é possível você ganhar dinheiro usando o seu celular? Clique no link aqui embaixo e veja como pessoas comuns estão mudando de vida usando a internet. Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Fofoca TV News para trazer uma notícia exclusiva. A Rede Record decidiu bater de vez o martelo e expulsar o participante Nego do Borel de A Fazenda 13. O famoso cantor de funk foi chamado pela produção do programa Agora Pouco para receber o comunicado da sua eliminação. Quem trouxe as informações com exclusividade foi a coluna do Léo Dias, o famoso jornalista e colunista, recebeu a informação de uma pessoa lá de dentro da saída do funkeiro e segundo informações, a alta cúpula da Record teria expulsado o famoso e polêmico cantor de funk. Mas a pressão do público e dos patrocinadores foi fundamental para a saída do Nego do Borel do jogo. Bom, para quem não sabe, na madrugada desse sábado, Daiane Melo, visivelmente bêbada, foi se deitar na cama e o Nego estava lá. O cantor MC Gui ainda questionou se a modelo queria ficar ali com ele, já que já estava rolando um clima meio desconfortável, mas ela não respondeu. Isso porque a modelo estava sob efeito de álcool. Aí os outros participantes orientaram o Nego do Borel a sair da cama. O MC Gui ainda falou que ele deveria sair, mas ele continuou lá. E a internet e as imagens o acusaram de supostamente ter assediado a moça. Bom, deixe a opinião de vocês aí nos comentários, com certeza vocês devem estar acompanhando esse caso. Se você acha que o famoso Nego do Borel merecia essa expulsão. Um forte abraço, até mais e tchau.